A história de Raul Seixas Antes de eu contar aqui os últimos anos de vida de Raul Seixas Cabe uma reflexão sobre tudo que eu aprendi nessa série de vídeos que eu fiz sobre esse grande artista Sem dúvida é o personagem mais complexo da música brasileira Sarcástico, irreverente, polêmico, contraditório, uma metamorfose ambulante Prefiro ser essa metamorfose ambulante É claro que contar aqui nessa série de vídeos a história de um personagem tão complexo não fecha tudo Não explica o que rolou antes, durante e depois de Raul Seixas Por exemplo, o que influenciou definitivamente Raul Seixas Para ele sair de uma produção de músicas bobinhas no estilo da jovem guarda Como Doce Doce Amor, Menina de Amaralina Para a produção de músicas muito mais complexas e instigantes como Mosca na Sopa Eu sou a Mosca Pois bem, é importante aqui citar a cena cultural em que Raul Seixas estava inserido no início dos anos 70 Por mais que o Raul Seixas tire sarro do Caetano Veloso e do pessoal do tropicalismo A importância desse movimento, e o próprio Raul Seixas admite, foi muito grande para a música popular brasileira A modernização da música brasileira passa pelo tropicalismo Até 1967 aproximadamente, a música brasileira estava presa a dogmas, a conceitos Que naquela época já se mostravam ultrapassados Havia inclusive uma rixa entre os artistas que faziam uma música mais tradicional Mais ligada ao samba e à bossa nova Contra os artistas da jovem guarda Essa rixa chegou ao ponto de se organizar uma marcha contra a guitarra elétrica Uma coisa ridícula, né? Mas foi a partir da mistura de ritmos e de instrumentos proposta pelos tropicalistas É que houve o surgimento de um grande número de artistas Que levaram adiante uma nova abordagem mais moderna para a música brasileira E essa galera toda que surgiu acabou se beneficiando muito dessa abertura estética Para fazer um novo som E eu cito aqui o Novos Baianos, os Secos e Molhados, o Clube da Esquina e também o Raul Seixas Acontece, e é importante eu frisar isso aqui, que o Raul Seixas era diferente de todo mundo E apesar das influências que ele carregou na sua música E isso se deu porque o Raul Seixas foi o artista que mais encarnou a contracultura nos anos 70 O seu misticismo e as ideias que colocavam em xeque dogmas da sociedade Colocaram ele numa posição ímpar dentro do cenário musical E isso acabou isolando Rock do Diabo, Rock of the Devil Para mostrar que o diabo não é tão feio como parece Junto ao seu público, o Raul Seixas acabou influenciando uma galera Que vivia uma espécie de rebordosa dos anos 60 Eles viram o Raul Seixas e vêm até hoje como um artista que não parecia conformado E vendido ao sistema E que usava esse mesmo sistema para subvertê-lo Mas no meio musical, como eu já disse, a coisa foi diferente Podemos contar nos dedos os artistas que encarnaram de alguma forma A irreverência e a anarquia que o Raul Seixas levou para a sua música E essa originalidade do Raul Seixas é um fator que explica a sua adoração até os dias atuais A singularidade e a temporalidade da sua música São os motivos que levam ele a essa condição de mito que ele tem atualmente Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto Só porque você mandou Eu disse Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Diga lá Ei, Al Capone Vê se te merda Já sabendo do teu muro negro Do imposto de renda Bom, então é isso Esse aqui é um vídeo mais reflexivo E nos próximos eu irei contar os últimos capítulos aí Da vida desse grande artista Raul Seixas E nos próximos eu irei contar os últimos capítulos aqui